Estou aqui na Ótica Americana, hoje o Alexandre vai explicar um pouquinho para a gente sobre as lentes dos óculos. Lembra antigamente quando você tinha um grau elevado, ficava aquela lente grossa, né Lê? Hoje em dia isso mudou muito, né? Sim, hoje nós temos opções de fazer aquele seu alto grau, aquela alta de upitria, trabalhamos com materiais especiais para que os seus óculos fiquem com as lentes mais finas, mais leves e ainda com a melhor qualidade de visão. Eu tenho inclusive aqui um exemplo para vocês, esta daqui, olha a espessura dessa lente. De 1,50? 1,5? 1,5 é o índice de refração e conforme nós vamos aumentando o índice de refração, a sua lente fica mais fino, e bem mais leve, oferecendo isso conforto, porque um óculos pesado é horrível. Então nós podemos trabalhar com essa qualidade de lente e mais leve, muito melhor. Inclusive, aqui você pode observar, olha a qualidade dessa lente, observa lá dentro como que ficam os riscos. E olha essa lente asférica, fica muito melhor esta qualidade de visão. Que legal. Esteticamente também, né? Vamos falar, né? Porque muita gente ficava constrangida, né? Falava, nossa, você usa fundo de garrafa, né? Exatamente. Tinha essa coisa toda. Então você que tem uma alta de upitria, um grau forte, venha para a ótica americana, aqui na Avenida Silos, 1827, e tem um amplo estacionamento para vocês. E um estacionamento maravilhoso e um atendimento maravilhoso. Essa é a ótica americana.